A prefeita Tânia Salgueiro editou o convite através do edital 3 de 2018, convidando a população para se fazer presente na audiência pública que será realizada no dia 27 de setembro, nessa quinta-feira, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, para estar apresentando e avaliando as metas fiscais do segundo quadrimestre do presente exercício. Então, essa é a oportunidade que a população tem de tomar conhecimento do que foi aplicado, qual é o orçamento que está sendo executado do município, qual é a receita que o município recebeu até agora. Então, é uma audiência pública de suma importância, tanto para o município como para a população, para tomar conhecimento dessas metas fiscais da execução desse plano orçamentar do município. Reforça o horário e a data e o local. O local será no auditório da Câmara Municipal, no dia 27 de setembro, quinta-feira, às 9 horas da manhã.